Fala, galera! Aqui sou eu, o biólogo Alex Anderson, e hoje estou trazendo para vocês mais uma correção inédita de PET, do PET 5. Hoje, segundo ano, ensino médio de biologia, né, gente? Vamos lá, semana 1. Então, gente, antes de mais nada, se inscrevam aí no canal, que é muito importante a descrição de vocês, dessa costumidade de fazer vídeos para vocês, né? E eu estou fazendo toda semana a correção dos PETs, certo? E também já deixa aquele super like aí. Eu sempre faço essa resolução comentada, né, gente? Então, esse PET fala basicamente das briófitas. E quem são as briófitas? As briófitas são plantas avasculares, que geralmente vivem em ambientes úmidos. Professor, o que seria plantas avasculares? O A significa negação, então nega a vascularização. Então, são plantas que não possuem vascularização. Mas o que significa isso? Elas não possuem vasos condutores de seiva, não possuem chilema e muito menos foema. Beleza? E assim a gente vai ver que tem questões sobre isso. E vamos para o que nos interessa, né? Vamos lá na correção das questões. Então, atividade 1. As briófitas são plantas que geralmente não atingem grandes alturas. Essa característica é determinada pessoalmente pelo fato de que, já falei para vocês, né? Só pode ser A, né? As briófitas não apresentam vasos condutores. Se elas não têm vasos condutores chilema e ploema, fica difícil elas terem, né, atingirem grandes alturas. Vamos, então, para atividade 2. Olha só, gente, essa questão que é boa. Na passagem evolutiva das plantas aquáticas, algas verdes, para o ambiente terrestre, então, a conquista do ambiente terrestre, né, que está falando, alguns cientistas consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitem que as plantas invadissem esse tipo de ambiente. As briófitas tiveram essas características para poder invadir o ambiente terrestre. No referido ao grupo briófitas, uma dessas características é, então, qual vai ser a característica que foi marcante para conquistar, né, para habitar esse ambiente terrestre? Então, só pode ser, essa aqui também é fácil, AD, surgimento de risoides. O que seria risoides? As briófitas não tinham raízes, né? Não tem raízes. Então, elas têm uma raiz primitiva, que é chamada de risoide. E a risoide, ela tem função parecida com a raiz. Então, ela tem uma função de absorção e fixação. que é ótima para você poder habitar o ambiente terrestre, né, gente? Então, essa é a resposta da 2. Vai ser AD. Vamos para a 3. As briófitas apresentam o ciclo de vida com tendência de gerações. É verdade. E depende da água. É verdade. E depende da água para reprodução, né? A figura abaixo representa uma das etapas do ciclo de vida de um músculo. Então, o músculo é uma briófita, né? Então, o músculo faz parte do grupo da biófita, né? Isso se caracteriza por ser transitório e diploide. Olha só, gente. Já falou de alternância de gerações. É transitório e diploide. Então, marca a alternativa que diz que é corretamente o nome dessa etapa do ciclo. Se é transitória e diploide, já está a dica aí. Só pode ser esporófito, né, gente? Se fosse duradoura, aí seria gametófito. Mas ela falou que é transitória e diploide. Então, vai ser esporófito. Resposta A da 3, tá? 4. São características das biófitas. Quer saber as características das biófitas, né, gente? Já falei para vocês. Algumas e vamos ver outras. Vamos ver a A já, ó. Fase gametófita dominante. Verdade. O gametófito é dominante. Esporófito não. Beleza? Esporófito depende do gametófito. Perfeitamente. Esporófito depende do gametófito. E a fecundação depende de água? Acabei de falar para vocês, né? Na exercício anterior. A fecundação depende de água. Então, a resposta está aí, ó. É A. Então, a 4, a resposta é A. Beleza? 5. As biófitas são plantas que dependem da água para a sua reprodução. Verdade, né? A gente já viu ali nas questões anteriores. E apresenta o ciclo de vida com alternância de gerações. A respeito da reprodução das biófitas, marca a alternativa incorreta. Olha só. Ele quer saber. Incorreta. Incorreta. Então, a resposta vai ser A. Porque diz que os esporófitos são completamente independentes dos gametófitos. A gente já viu até na questão anterior que eles dependem, sim, dos gametófitos. Então, já está aí dada a resposta, né, gente? Então, a gente terminou mais um teste, mais uma correção. Gente, se inscreva no canal aí, porque eu já vou fazer semana que vem a correção já da semana 2, tá bom? Bons estudos.